Aquela caprichada do nada que você faz na sentada Bagulho louco de verdade quando tu tá emprasada Quica com força e não para, esfrega a tcheca na vara Quica com força e não para, esfrega a tcheca na vara Tá gostosinho, 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 tá gostosinho, gostosinho, gostosinho Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar As novinha ficam louca com o Bister B, caralho vai Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar As menina ficam louca quando o Bister B começa a cantar Quando o Bister tá cantando, as menina gasta a obra Quero ver você gastar, vai vai, é uma chapadona Vai, prova a chapadona, vai, prova a chapadona, vai Bagou meu pau todinho, pensando que era pra dona Aquela caprichada do nada que você faz na sentada Bagulho louco de verdade quando tu tá emprasada Quica com força e não para, esfrega a tcheca na vara Quica com força e não para, esfrega a tcheca na vara Tá gostosinho, 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 vai Tá gostosinho, gostosinho, gostosinho Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar As novinha ficam louca com o Bister B, caralho vai Quando o Bister tá cantando, as menina gasta a obra Quero ver você gastar, vai vai, é uma chapadona Vai, é uma chapadona, vai, é uma chapadona, vai É uma chapadona, vai, mamou meu pau todinho, pensando que era pra dona 9-9 seu gostoso 9-9 seu gostoso Tu joga de lado, empine e desce Joga de lado, empine e desce Putaria no quarteto, no ritmo do Hoje eu não vou te machucar Putaria no quarteto, no ritmo do Putaria no quarteto, no ritmo do Tu joga de lado, empine e desce Putaria no quarteto, no ritmo do Putaria no quarteto, no ritmo do Putaria no quarteto, no ritmo do Putaria no quarteto, putaria no quarteto 9-9 seu gostoso Terminei com a minha mina Ela tava errada, cheia de neurose Para a causa da rap Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria, vai esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando Quer me assar, é só procurar no mundo Eu tô vindo de segunda Eu tô vindo de segunda Voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando Quer me assar, é só procurar no mundo Eu tô vindo de segunda Terminei com a minha mina Ela tava errada, cheia de neurose Para a causa da rap Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria, vai esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando Quer me assar, é só procurar no mundo Eu tô vindo de segunda Eu tô vindo de segunda Voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando Quer me assar, é só procurar no mundo Eu tô vindo de segunda 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 Contra a vida bem poxa e me na xeca, toma.. Contra a vida bem poxa e me na xeca, toma, toma.. Não sei de nada e ela me viu Na rua da água botando o fuzil Me mamanei, tô um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cão O que é o Hollywood? 9, 9, que gostoso Controla a vida por cima na xerega do mar J.S. Paredão Controla a vida por cima na xerega do mar Porra, tempinho chuvoso desse amor Vamo fazer as paz e vamo se esquentar Eu te esquento, tu me esquenta Esse tempinho chuvoso tá pedindo aquele sexo Porradeiro na xerega Tapa na cara pro chão de cabelo Só madeirada de cima pra baixo Me chupa, me fode, nem guarda no grimo Porradeiro na xerega Tapa na cara pro chão de cabelo Fode, fode, machuca L cough os inédita Faz 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 machuca L cough os inédita Faz faz machuca L cough os inédita Faz machuca L thos inédita Porra, tempinho chuvoso desse amor, vamo fazer as pazes, vamo se esquentar Eu te esquento, tu me esquenta Esse tempinho chuvoso tá pedindo aquele sexo Porradeiro na enxereca, tapa na cara, bruxão de cabelo Sua madeirada de cima pra baixo, me chupa, me fode, lingua dando grilo Porradeiro na enxereca, tapa na cara, bruxão de cabelo Fode, fode, machuca, gostos e na dica 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 Ai, eu sou de pesada, bota a capacete Ai, ai, amor, ai, vem, vai Flamengo, meu boceta, vai Ai, me faz gozar Ai, ai, bota o meu produto para a voz Ai, ceu ofus Ai, go dealt o meu produto Ai, go終a, anr asserto Ai, go Covid Vai rebolando de 4 Cabelão batendo a bunda, bunda batendo no caralho Vai rebolando de 4 Vai rebolando de 4 Bunda batendo no caralho Vai rebolando de 4 Vai rebolando de 4 Vai rebolando de 4 É 9 e 9 no beat pôrra Pode aumentar o paredão Que vai começar, tá ligado? É 9 e 9 no beat Pode aumentar o paredão Pode aumentar a JBL Pode vir pra frente do paredão Já bota a mão no chão e fica de 4 Que vai começar, tá ligado? 9 e 9 se gostou 9 e 9 se gostou Se gostou 9 e 9 se gostou Vai rebolando de 4 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 Cabelão batendo a bunda, bunda batendo no caralho Vai rebolando de 4 Vai rebolando de 4 Muda a patina no caralho, vai, vai, rebolando de quatro Vai, vai, rebolando de quatro, vai, rebolando de quatro É 99 no beat, porra Pega a referência, mano, copia o tema não, filha da puta É 99 no beat, porra O DJ, o DJ, o DJ, aumenta o som, isso é bailão Geralgutino levanta na mão, aumenta o som, isso é bailão Geralgutino levanta na mão, tá porra, hoje o bagulho tá bom Vai, vai com as amiga no chão, jogando a bunda fazendo caralho Vai, vai com as amigas no chão Jogando a bunda fazendo carão Vai, vai com as amigas no chão Bota, bota sua porra não Bota sua porra, bota e 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 tua mão no chão Bota sua porra, bota e 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 b Não copia o tema não, filha da puta É o 9x9 do beat, porra 9x9, seu gostoso O DJ, o DJ, o DJ Aumenta o som, disse é bailão Geral curtir, não levanta na mão Aumenta o som, disse é bailão Geral curtir, não levanta na mão Tá porra, hoje o bagulho tá bom Vai, vai com as amigas no chão Vai, vai com as amigas no chão Jogando a bunda, fazendo carão Vai, vai com as amigas no chão Jogando a bunda, fazendo carão Vai, vai com as amigas no chão Bota, bota sua porra não Bota sua porra, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí Bota aí, bota aí, tua mão no chão, vai Bota sua porra, bota aí, bota aí, tua mão no chão, vai Bota sua porra, bota aí, bota aí, tua mão no chão, vai Bota sua porra, dota as botas, tu vai mais, vai Bota sua porra, dota as botas, tu vai mais, vai Pega a referência, mas não copie o tema não, filha da puta É o 9-9 do bicho, porra 9-9, seu gostoso Eu gosto de poder, poder de iranhão Vem, 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 vem Eu não gosto Manceta, mexereca, de quartão no teu coxinho Manceta, mexereca, de quartão no teu coxinho Não é cadeira, mas eu sento toda hora Toma, toma, toma Não é cadeira, mas eu sento toda hora Sento toda hora, sento toda hora Não é cadeira, mas eu sento toda hora Sento toda hora, sento toda hora Tu não é cadeira, mas eu sento toda Empurra vai, me bota só caminola e chama de puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Empurra vai, me bota só caminola e chama de puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta É o 99 do bicho, porra O som dos paredões Eu gosto de poder, poder de iranhão Vem, 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 vem Meu nome é piranhão Não é cadeira, mas eu sento toda hora Não é cadeira, mas eu sento toda hora Não é cadeira, mas eu sento toda hora Empurra vai me bota sua caminhola e chama de puta Vai DJ do baile me bota filha da puta Vai DJ do baile me bota filha da puta Empurra vai me bota sua caminhola e chama de puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta É o 99 do bicho, porra O som dos baredões